Oi meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então gente, hoje os meninos vieram montar meu guarda-roupa, graças a Deus, né? Só que deu um probleminha, probleminha pequena gente, que sábado eles vão resolver, né? Que eles quebraram o espelhozinho lá de cima, porque o guarda-roupa vem dois espelhos. E aí eles quebraram lá de cima, só que sábado eles falaram que vinha colocar outro, tá bom? E aí eu mostro pra vocês também. Então bora que eu vou arrumar o guarda-roupa, organizar as roupas lá e tudo. Tô com muito sono, porque eu estou acostumada a dormir de tarde, mas minha filha... Então, e hoje eu não dormi. E ela não tá em casa. Hoje ela foi pra Lagoa do Mato, mas a Janaína, a Janaele e as crianças, né? Ela foi também. E aí tá só eu em casa. A gente que ela tá ali também tava comendo miojo, agora. E aí ontem lavei muita roupa, já pra colocar no meu guarda-roupa, né? Lindo. Ai gente, eu amei, é sério. Tá apaixonada. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele é, tá certo? E também vou organizar as roupinhas lá dentro e mostrar pra vocês. Tchau. 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 Olha, gente, tô bem cansada já, né? Só de limpar aqui já me cansei. Mas, olha aqui, ó. O defeito foi isso aqui, ó. Ele falou que veio quebrado, né? Aí sábado eles vêm trocar o espelho. Essas pedacinhas aqui, ó. Daqui, tá lá em cima. O outro tá normal, ó. Entendeu? Aí, gente, por dentro ele é assim, ó. Ó. Ele tem muito compartimento também. As gavetas. Ó. E a porta você pode empurrar assim como ela fecha devagarzinho, ó. Sozinha. Aqui também, ó. Muito compartimento. Tá vendo? Aqui. Também. E é bom, gente. Ele é bem repartido, sabe? Gostei dele. Gostei mesmo. E é isso. Agora eu vou organizar as roupas. Mas primeiro eu vou colocar a cama aqui, né? Passar vassoura. Ajeitar aí. Eu vou colocar as roupas em cima da cama e vou endobrando junto com vocês. Então, meus amores. Tava aqui, né? Endobrando as roupas. Colocando short com short. Blusa com blusa. Vestido com vestido. Eu tava organizando do meu jeito, sabe, pessoal? Não ficou essas coisas não, mas... Deu pra ir. Dá pra ir, né? Arrumando do meu jeitinho mesmo. E tô muito feliz porque consegui comprar esse guarda-roupa, né? Estou aí organizando minhas coisinhas. Tô muito, muito feliz mesmo. E aí vocês continuam aí escutando a musiquinha, tá, gente? Tava aí colocando tudo separadinho. Dividindo tudo bem certinho. Pra mim não ficar tão perdida. Tinha um monte de roupa da Maria aqui também. Tinha um monte de roupa da Maria aqui também. Tinha um monte de roupa da Maria aqui também. Tinha um monte de roupa da Maria. Tinha um monte de roupa da Maria. Meus amores, terminei agora de arrumar o guarda-roupa, né, tô assim toda suando, o resto da casa tá só misericórdia, a casa tá toda bagunçada, revirada de perna pro ar, mas tudo bem, gente, eu organizei o guarda-roupa, né, agora, é, organizei do meu jeito, porque eu não sei organizar o guarda-roupa, eu só ajeito do jeito que dá, e aí, vocês viram que eu comprei esses portos assim, normal, né, sem ser aquele de arrastar, porque eu já tava, porque eu já estava agoniadíssima com ele, né, mas tudo bem, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, é, o guarda-roupa, arrumação, organização, meu marido, gente, ele tem pouca roupa, não sei qual é as blusas dele, que eu só achei calção de short, mas o meu também tá aqui, e eu também tô achando minhas roupas pouquíssimas, né, não sei, vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, aqui coloquei os shorts, né, meus shorts, aqui é pijama, aqui é blusa, aqui também é blusa, aqui tem umas blusinhas minhas aqui, assim, né, mais pra sair, não sei, mas eu coloquei aqui no cabide, e aí tá assim, aqui é peças íntimas, aqui embaixo eu coloquei só os cabide que sobrou, aqui embaixo eu coloquei uns vestidos, um blusão e três calças, e aqui duas blusas, duas não, uma blusa e um vestido, que não presteu no cabide, ele também é meio ruim de me dobrar, ó, eu deixei aí embaixo, essa parte tá assim, ali em cima eu não coloquei nada, tá certo? E aqui, ficou assim, gente, olha, coloquei dois blusões, né, aí aqui ficou minhas cores de maquiagem, que eu comprei esses dias, creme, um perfume aqui, aí tem a escova, aqui tem uns remédios da Maria, né, três remédios, aí aqui tem meu perfume, Rexona, creme da Maria, Rexona, gente, ele bateu, é, creme da Maria também, Rexona, um monte de cor, gente, coloquei umas coisas aqui, isso aqui é lindo, a gente coloca pra clarear de noite, fica perfeito, aí aqui coloquei as esponjinhas, né, uma escova nova que eu comprei, e aqui, é, o negócio de vacina, na Maria Alissa, caderneta, aqui não coloquei nada, tá, e nem aqui em cima, não coloquei nada, gente, as partes aqui de cima são as mais ruins, né, da gente colocar umas coisas, porque tem que ficar subindo na, subindo na escada, que a gente é baixinha, né, não tem como ficar lá em cima, assim, pra pegar, então é mais ruim. Essa parte aqui é do meu marido, só que eu já falei pra vocês, tem pouquíssimas roupas, gente, tem mais recalção, as blusas, ele já pegou uma hoje, né, não sei onde tá, as blusas dele também, mas aqui é peça íntima, aqui, um sapato meu, não sei onde tá, os outros também, tá tudo perdido, toalha, e aqui é uns coisas de travesseiro. E aí, nessa gaveta não tem nada. Ficou assim, gente, o guarda-roupa, né, ali em cima ficou pano de cama, é, só pano de cama aqui, entendeu? Tá meio vazio, gente, esse guarda-roupa, ele é enorme, viu, enorme mesmo, até minhas roupas ficaram perdidas aqui. Eu tinha pra mim que eu tinha mais blusa, né, mas parece que sumiu, foi tudo. Blusa, só tem mais recalção, shorts. É isso, gente, ficou assim, né, a organização do meu guarda-roupa, é todo esse jeito, vou já tomar um banho, mentira, que eu vou ter que arrumar a casa inteira, que tá toda suja mesmo, gente. Mas meu quarto tá lindinho, tá lindinho, tá lindinho, tá lindinho organizado, tá bom? Olha aqui, ó, meu quarto tá assim, aqui, o guarda-roupa, gente, esse guarda-roupa é quase na hora de naína, né, mas é lindo, eu gostei dele. E aí, enfim, minha cama, abajur, e é isso, ficou desse jeito, né, gente, a organização do meu guarda-roupa. Tem umas vacas ali, por aí, gente, aqui é roupa ainda, mentira, olha, esqueci de tirar, daqui a pouco eu vou pegar. Tem, ele tem que dar uma limpada, aqui também tem um saco, ó, do guarda-roupa hoje, né, e tá assim, gente. Minha caminha é belíssima, vontade de dormir, gente, mas não posso, porque tem que arrumar a restante da casa. Meus amores, bora lá, que ainda nesse vídeo eu vou mostrar as panelas que eu comprei, tá bom? E aí, gente, vê o kit completo, eu estou apaixonada, sério. Aí, chegou hoje, né, a Janelle comprou no aplicativo dela, e aí, chegou hoje, e ela foi buscar. E eu vou mostrar pra vocês, são, não sei, são, contém oito peças, né, de cerâmica, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aqui, ó, né, e aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Esse tripé aqui tá muito bom, ó, tá bom. Ó, gente, tem essa panelinha aqui, olha, olha que linda, ó, menina, que chique, tem essa panelinha, tem esse copinho aqui, olha, acho que é de café, né, esse copinho? Muito bonitinho, ó, e são pesado, 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 vocês têm noção. Aí tem essa frigideira aqui, também, ó, é o kit completo, tá vendo? E a versão é enorme. Aí, essa panela aqui é a maior de todas, minha gente, a maior, maior, tá vendo? Maior panela. Janelle disse que é pra fazer baião pra família toda, aí, ó, perfeita. Gente, panelas maravilhosas, mas também, né, minha gente, foi carra, mas são boas, e são pesadíssimas, né, material maravilhoso. Tem essa outra panelinha, que é tipo aquela ali, só que assim nem não parece, papelzinho, né, ó. É, mas tá lacrada com a tampa e tudo, mas é aqui, ó. Daqui a pouco eu tiro o lacre e dá certo, tá bom? Aí, pessoal, que as tampinhas, olha, tampinha delas, vou achar a caixa, porque ainda vou organizar no armário, ó. Aí. Aí tem essa frigideirinha também, tá vendo? Deixa eu ver o que eu tiro, ó. E tem essa menorzinha, ó, gente, que tamanzinha. Bem pequenininha, gente, são perfeitas demais, vocês têm noção de como o material é bom dessas panelas. Muito boa. E eu nem sei qual foi o site que eu comprei, gente. Não sei. Tem aqui a outra tampinha, ó. E é isso, as panelas eu vou guardar aqui na caixa novamente e depois eu vou colocar no armário, tá bom? E é isso, minha gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas panelas, tenham gostado do guarda-roupa, porque eu realmente gostei, gente. Ficou lindo aqui no meu quarto. Minhas panelas são perfeitas, são a perfeição, né? Então, eu tô muito, muito feliz mesmo. E é isso, minha gente. Deixa seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal, compartilha bastante com seus amigos. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora eu vou organizar o restante da casa. E amanhã... Amanhã não. Acho que... É, amanhã eu vou organizar o quarto da Maria. Mas eu não sei se eu vou gravar pra vocês, tá, gente? Mas qualquer coisa eu gravo, né? Bora lá. Beijão, fui!